De volta com o nosso último bloco do programa Espaço Gourmet. Você que está acompanhando aqui, a gente já está recebendo muitas mensagens falando que o programa está maravilhoso. A gente hoje está viajando por vários países na culinária, é claro. A culinária nos proporciona isso, viajar sem sair do lugar, né, Davi? A gente faz essa viagem principalmente quando a gente passa pela culinária, né? Então, assim, quando a gente viaja, a primeira coisa que a gente quer conhecer quando chega no local é a culinária do local, né? Então, assim, é bem legal essa questão de você conhecer os costumes, o que comem, qual é o prato mais típico. Porque quando alguém de fora vem aqui em Teresina, você leva para comer alguma coisa, apresentar algum prato típico. E não é diferente nos outros países também, né? E aqui a gente já apresentou um pouco da culinária coreana, japonesa. E agora vamos para a culinária chinesa também, né? Com o frango xadrez, o famoso frango xadrez. Pois é, frango xadrez a gente já viu várias coisas, mas eu estou vendo aqui que esse aqui realmente eu acho que é o legítimo frango xadrez. Porque, assim, já começa diferenciando no preparo do frango, né? Já tem um diferencial. Muita gente já faz, só coloca o frango cru ali e tal, tudo já diz que é o frango xadrez. Esse aqui já tem um diferencial, né? Sim, diferencial porque ele já tem um pré-preparo, a gente pega o frango, você vê, ele é frito. Eu até perguntei se é torrezo, né? Não, mas não é torrezo. Aí eu disse assim, não sei se é um torrezo não o frango, ou seja, ele já tem um pré-preparo. Sim, temperado. Para na hora que a gente jogar na alta pressão do fogão, você vai sentir a diferença, entendeu? Da textura, da qualidade dos ingredientes que vão ser compostos aqui. Ou seja, então aqui já foi frango cortado em cubil, temperado e frito, para que possa começar o preparo do frango xadrez. Isso. Então, vamos listar aqui os ingredientes aqui do frango. Ó, a gente vai colocar o frango, vai acrescentar cebola picada, pimentão vermelho, pimentão verde, ajinomoto, maizena, água e shoyu. E shoyu, só isso. E eu estava observando, interessante, que aqui o preparo dos pratos, dessas culinárias, tanto a coreana como a de uma, são poucos ingredientes, mas que no final dá um sabor e um resultado, ou seja, a simplicidade está presente nos pratos, né? Sim, realmente é algo, são temperos que, são os principais temperos da culinária oriental. Oriental, né? Davi, e qual dessas três culinárias que a gente está apresentando aqui hoje é que você mais gosta? Você é descendente de? Coreano. De coreano, né? Seu pai, que é, ele esteve aqui, ele estava aqui, ele ajudou a abrir, ele é que é chefe, já conhece. Há 35 anos. Há 35 anos já, pena que a gente não está podendo apresentar ele aqui, que ele não está aqui agora. Mas, dessas culinárias, assim, qual é a que te chama mais atenção, qual é a que tu gosta, assim? É a coreana. Coreana. Sem dúvida. Todo dia tu almoça alguma dessas culinárias ou já está adaptando aqui ao nosso cardápio? Um arrozinho, um capote, um pipinho. Eu gosto da culinária ter infinito, assim, do Piauí, é maravilhosa. Eu não deixo de comer. Mas, assim, para mim não pode faltar a culinária coreana em casa. Não pode? Não pode. Porque, desde criança, estou acostumada a comer e eu sinto falta, é que nem o arroz e feijão do brasileiro. Pronto, é isso que eu ia falar, que a gente todo dia come o arroz com feijão, o arroz com macarrão, enfim. E vai variando. Qual o cardápio do seu almoço? O que é que tem, assim, que tem um top coreano que vocês comem em casa? Assim, a gente usa, a gente come muito com... é uma culinária, assim, que tem muita diversidade, variedade. Assim, é muito picante a comida coreana. Ah, vocês gostam muito. Que nem, tem o nosso prato chamado hot pork também, que ele é muito consumido, ele é levemente picante. E tem sido um sucesso aqui também. Tem, né? Então, assim, a culinária coreana sempre está presente. Sim, com certeza. No seu dia a dia, né? Com certeza. Até para os nossos filhos. Eles pedem, eles preferem, eles gostam. Ainda não se adaptaram ao arroz, bife, batata frita, não? Não, eles gostam. Gostam muito de batata frita, como toda criança. Mas, assim, eles sentem falta também da culinária coreana. Sente falta também, né? Sim. Verdade. Então, a gente vai até a cozinha agora mostrar o preparo. Sim, porque esse prato aqui, ele não pode ser, assim, não fica tão bom preparado num fogão, assim, de casa. Tem que ser um fogão especial, de alta pressão, o manuseio. Também, né? E agora vocês vão poder acompanhar. Vão poder acompanhar. Então, a gente vai até a cozinha agora mostrar o preparo do frango xaduiz. Primeiro passo é... A gente levar nesse fogão de alta pressão. Ah, cebola. É. Coloca a cebola, vai refogando ela, certo? Certo. Você coloca agora o pimentão verde e vai misturando o pimentão vermelho e vai misturando. Os três, né? É. A cebola, o pimentão verde, o vermelho, o frango. Por último, o frango por último. E você vai manuseando, assim. Você vai fazendo com que tenha uma uniformidade ali. Vamos acrescentar agora a água, né? Com tempero. Isso aí é uma água temperada. Isso, isso. O shoyu. Ah, olha que legal. O segredo é você ir mexendo, não pode parar, entendeu? Você acrescenta agora a ginomoto. Ah, olha que legal. E vai mexendo. Rápido, né? Isso. Por isso que tem que ser no fogo bem de alta pressão, pra realmente não queimar. E deixar os ingredientes ao ponto, né? Todos os ingredientes, os legumes ao ponto. Esse é o segredo. Aí, por último, a maisena pra dar aquela textura. Pra dar aquela ligadinha, né? Esse preparo aí também é o mesmo que vai o preparo, da mesma forma que o preparo, eu creio, que o yakisoba, né? Sim. Tem alguma, assim, um pouco de diferença, porque o yakisoba entra mais verduras, já dá outro gosto, legumes. E o macarrão nosso é diferenciado também. É, não. O macarrão é uma delícia. Pronto? Pronto. Aí, tá totalmente pronto. Agora só chegou aquela hora boa, né? É, agora vamos feitar, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou dar um recadinho agora da... Florencio e volto pra gente provar, tá bom? Tudo bem. A Florencio está entre as melhores fábricas de móveis do mundo, sabe por quê? Porque tem mais de 60 anos de história, tem qualidade nos produtos e o melhor de tudo, respeitando sempre o seu cliente. Quer planejar algum ambiente da sua casa ou a casa toda? Dá uma passadinha aqui na Florencio. Você vai contar com um time de arquitetos pronto pra te atender e transformar aí cada espaço da sua casa do jeito que você sempre sonhou. Você que vai montar o escritório, setor de hotelaria, tudo. Tudo você pode ter um ambiente lindo, aconchegante e o melhor de tudo, bem planejado. Só que na Florencio você vai contar com toda essa equipe. Ela fica na rua Elia Juntágio, na Avenida Elia Juntágio, 302, no bairro Jockey. O telefone de contato é o 3233-0197. Agora sim, né? Vamos provar. Prato rápido, Davi. É, ele é bem rápido. Muito rápido. E o preparo dele ali também, muito... Como era o nome do chefe que estava preparando? É o Antônio. O Antônio. Ele já tem uma boa experiência. Já tem, né? Como que eu vou provar aqui? Vou assim mesmo ou vou... Vou levantar aqui o prato todo pronto pra mostrar. Pronto, aqui um pouquinho. Você já experimentou frango de chadrez? Já. Mas diferente disso aqui. É, né? Esse aqui é muito sequinho, muito... Diferente. Ele é suculento, não é? Suculento, é. O que eu já provei... Nossa. Os legumes al dente. Ficava... Tipo que o caldo, né? É, então esse aqui ele fica suculento e crocante ao mesmo tempo. Muito bom, viu? Aliás... Você escolheu três pratos fantásticos hoje. Sim. Pra apresentar a cada... A culinária de cada país. Aham. Muito bom mesmo, viu? Parabéns a você e a toda a equipe. Eu acho que... Teresina tava precisando realmente... Receber um local como esse, que a gente possa... Viajar aí, nesses sabores orientais com muita qualidade. Parabéns. Obrigado. Muito bom. Mas fica aqui comigo antes de encerrar. Eu queria chamar agora o nosso quadro Viver com Saúde, que tem sempre uma dica fantástica da farmácia Botica. Veja só. Viver com Saúde. Oferecimento Farmácia Botica. Cuidando bem de você. Música... Hoje vamos falar sobre os benefícios do amaranto. O amaranto é um grão que vem ganhando destaque pelos benefícios à saúde. Fonte de carboidrato, possui cerca de 15% de proteínas, contendo todos os aminoácidos essenciais ao organismo. O grão é uma ótima ferramenta para quem busca redução de gordura corporal, pois é rico em fibras solúveis, que aumenta a saciedade. Quando há consumo de fibras, evita-se a ingestão de comidas gordurosas e industrializadas, que são prejudiciais à saúde. Como as fibras solúveis também são importantes para regular o funcionamento intestinal, ajuda a diminuir o inchaço abdominal. Como o amaranto tem sabor ameno, pode ser incorporado a várias preparações, como sopas, sucos, saladas, bolos integrais e pães integrais. A indicação do consumo varia de pessoa para pessoa e dos objetivos que cada um busca, podendo variar o consumo para cada indivíduo, de uma a seis colheres de sopa por dia. Viver com saúde. Oferecimento Farmácia Botica. Cuidando bem de você. Legal, né? E na hora de preparar todas essas receitas, claro que você tem que comprar os ingredientes, ingredientes de qualidade com o melhor preço. Só o Carvalho Supermercado pode te oferecer. Confere só. O Carvalho tem de tudo para facilitar o seu dia a dia em qualquer época do ano. E o melhor de tudo, dividindo suas compras em até três vezes sem juros. Na parte de eletrodoméstico, você consegue até dez vezes sem juros com o cartão Carvalho, claro. E o melhor de tudo, sempre um bem pertinho de você. Produtos de qualidade com o menor preço, só o Carvalho Supermercado pode te oferecer. Veja só. Quer mudar o seu visual da sua casa também? Então vem para o Carvalho. No setor de eletro, no setor de magazine, você encontra tudo o que você precisa. Com preços incríveis, prazos inacreditáveis. É só o Carvalho que faz isso por você. Na região sudeste, tem o Carvalho da Joaquim Nelson. Na região sul, tem o Carvalho da Barão de Gurgueia. E mais, lembrando que nas filiais, Mercadão Grande de Seu e Mercadão Kennedy, você encontra eletros e eletrônicos com preços inacreditáveis. Carvalho, um sempre perto de você. Davi, mais uma vez, muito obrigada a você e a toda a equipe. Lembrando que as receitas estão no nosso site. Lá também tem o endereço do restaurante do Davi. Passo a passo, a gente vai deixar lá as redes sociais dele e tudo. E quem quiser conferir, é só dar uma passadinha aqui, né? Isso mesmo. E tudo. Muito obrigada mais uma vez. E lembrando que as nossas reprises sempre acontecem aos domingos. Queria aproveitar e mandar um abraço para toda a equipe da Fimutrato, que foi quem cuidou aqui do nosso visual hoje, do nosso cabelo, da nossa maquiagem, a Daiane, a Dolores, a Jéssica, toda a equipe. Um beijo grande. E na próxima semana, a gente se encontra com um programa ainda mais delicioso para você. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.